Estamos aí assumindo este ano essa política pública importante que é o DPVAT. A Caixa, desde o dia 18 de janeiro, recebe nas suas agências a documentação necessária para análise e pagamento do sinistro. E desde agora o final do mês, ou seja, desde o dia 31, a Caixa lança um aplicativo, um app DPVAT Caixa, para que as pessoas possam, sem nenhum intermediário, colocar toda a sua documentação para análise da cobertura do seguro via aplicativo. Através desse aplicativo também as pessoas poderão consultar a situação da sua análise. Tá, só para a gente poder deixar claro para o telespectador que o seguro DPVAT deixou de ser cobrado, a gente não tem mais que pagar essa taxa do seguro DPVAT, só que a pessoa que acaba sendo uma vítima de acidente de trânsito, ela continua tendo esse direito normalmente, né? Toda a pessoa que é vítima de acidente de trânsito terrestre, ela tem direito a pedir a identização do DPVAT. Então, se você foi vítima de um atropelamento, se um veículo foi danificado e teve uma vítima, uma pessoa, portanto, sofreu uma morte, uma invalidez, ou mesmo uma lesão que fez com que ela necessitasse de cobertura de serviços hospitalares, ela tem direito a uma identização através do DPVAT. Superintendente, esse aplicativo a pessoa consegue baixar ali, seja no Android, smartphone, enfim, consegue baixar facilmente, e ele é meio que... normalmente esses aplicativos são, assim, uma espécie de auto-aplicativos, explicativos, né? Então, são fáceis da pessoa mexer. Exatamente, você baixa através da loja do seu celular, você vai, portanto, aí se cadastrar no aplicativo, se você já não tiver uma senha de um aplicativo caixa, se já tiver, nem necessidade de se cadastrar tem, ele já vai abrir direto e você vai poder ali colocar a documentação necessária através de upload para que a caixa possa fazer análise. Em 30 dias, a caixa devolver a sua análise, aprovando ou não a cobertura do sinistro solicitado. Para quem não estiver conseguindo, por exemplo, usar, enfim, né? Tem algum canal de comunicação por telefone ou vai ter algum atendimento também na agência? Porque a gente sabe que nesse momento a gente tem que evitar esse atendimento presencial, né? Mas a pessoa pode ter algum tipo de explicação ou orientação na agência ou por telefone? Exato, Manuela. Esse 0800 726 0207 que está aparecendo na tela, ou se a pessoa, por algum motivo, não conseguir acessar o app, as nossas unidades estarão sempre abertas para dar informação e poder dirimir qualquer dúvida daquela pessoa que necessita de atendimento. Me envolvi num acidente de trânsito, fui vítima de um acidente de trânsito. Se tem um aplicativo da caixa ou se não, né? Baixa ali esse aplicativo, coloca ali as informações e por aqui mesmo já resolvo tudo. É bem simples dessa maneira. Exatamente, Manuela, tá? Você vai poder fazer tudo pelo aplicativo. E a caixa, quando dá cobertura do sinistro, vai acreditar numa conta digital, de forma que a pessoa, em qualquer lugar do Brasil, poderá movimentar esta conta. Se ela já tem a conta, porque já teve um programa social, como o próprio auxílio emergencial, ela vai ser aquela mesma conta de movimentação. Se ela não tiver conta, a caixa automaticamente abrirá uma poupança digital para que ela possa fazer a movimentação dos valores do seu sinistro.